Resumo da novela, Jesus, capítulo de sexta, de 8 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Jesus, capítulo de sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Petronius diz ter visto Jesus ressuscitado, e que mudou totalmente de vida após isso. Após fazerem as pazes, Maria Madalena aceita se casar com Petronius. Em seguida, os dois trocam um beijo apaixonado. Trinta anos se passam. Paulo e Lucas conversam e se preparam para escrever. Jesus leva os apóstolos até o Monte das Oliveiras e Paulo, diz que eles tiveram uma visão que ficou marcada para sempre. Jesus diz aos apóstolos, que eles serão suas testemunhas por meio do poder do Espírito Santo. Ele os abençoa e é abduzido por uma forte luz. Jesus parte para os céus. Os anjos Gabriel e Miguel falam com os discípulos. Lucas pede para que Paulo continue falando sobre momentos antes da ascensão de Jesus, quando ele levou os apóstolos ao Monte das Oliveiras. Lá eles tiveram uma visão maravilhosa, que os marcaria para sempre, conta Paulo. Jesus parte para boundaries. Ele levou os apóstolos aoplets, que os papas costumem suas propostas. Tchau. Se inscreva no canal.